Então, vamos lá, pessoal. Vamos à nossa décima de trigonometria. Nesta aula, falaremos sobre equações trigonométricas, mas em específico, equações seno. Atenção e atenção! Na aula anterior, vimos sobre o estudo completo das funções seno, cosseno e assim como a função tangente e cotagente. Nesta aula específica, veremos sobre equações trigonométricas em específico, equação seno. Atenção e atenção! Vamos a isso! Olha aqui, olha aqui! Vamos dominar, então, equações trigonométricas. Atenção! Em específico, então, a equação seno. Vamos a isso! Para nós dominarmos a equação trigonométrica, devemos dar aqui, então, a noção de círculo trigonométrico. Não de noção! Devemos mesmo dominar o círculo trigonométrico. O que vem a dizer do círculo trigonométrico? Nós podemos esboçar aqui, então, o mais rápido possível. E sobre o círculo trigonométrico, nós falamos, então, nas aulas anteriores. Vamos a isso! Neste círculo trigonométrico, nós temos aqui, então, aí, os eixos, o eixo do seno e o eixo dos cossenos. Em que hoje vamos usar, simplesmente, então, o eixo dos cossenos. Temos aqui, então, o eixo de x, que corresponde aqui, então, ao eixo dos senos. Não, não, dos cossenos. E temos aqui, então, o eixo de y, que corresponde aqui, então, ao eixo dos senos. Então, a equação trigonométrica, na verdade, são dessa natureza. Nós podemos ter aqui, então, a equação seno, por exemplo, de alfa, sem ter igual a certo número aqui. Esse número pode ser aqui, então, o a. Esse a pode ser negativo e enciclom positivo. Agora, vamos a isso! No círculo trigonométrico, nós temos aqui que equivale zero, tá? E aqui o zero, nós subimos disso. Aqui nós temos zero, que corresponde mesmo a, então, zero. Aqui temos o π sobre 2, aqui nós temos, então, o π, aqui nós temos o 3π sobre 2, e aqui temos, então, o 2π. Dominamos esse assunto aqui, já estamos a repetir, até já estamos a cansar, tá? Vamos a isso! Agora, o valor máximo que o seno pode assumir, na verdade, é 1. Nós temos aqui, então, 1. E o valor mínimo que o seno pode assumir é, aqui, então, o menos 1. A mesma coisa que acontece aqui é 1 e aqui é menos 1. Ou seja, é um círculo trigonométrico em que o raio é 1. Sabemos tudo e tudo isso aí, então, nas aulas anteriores. Apenas estou a repetir, só para aqueles que estão a ver aí sobre essa aula, né? E perceberem tudo, tá? Vamos a isso! Agora, o seno, ele pode assumir aqui, então, vários valores. O seno, na verdade, pode assumir aqui, então, quaisquer que sejam valores, mas que estejam no intervalo entre menos 1 e 1. O seno, nós podemos ter aqui, então, como sendo 1,5, qualquer que seja aqui. Neste eixo, então, do seno. Atenção! Agora, no primeiro caso, vamos considerar que este A é positivo. Por exemplo, o A que se encontra, nós podemos supor, não é? Que se encontra neste ponto daqui. Deixa eu colocar aí, então, com outra cor mesmo. Vamos supor que o A se encontra, então, neste ponto. Por exemplo, aqui. Agora, este A que se encontra aqui, o número poderia ser mesmo 1 sobre 2. Não tem problema. E este número corresponde, então, a um certo ângulo. Este número corresponde a quem está aí, o ângulo que está neste ponto, por exemplo, aqui. E aqui também corresponde a um ângulo que esteja aqui. Ou seja, para qualquer que seja o ângulo em que a abertura tenha, que está exatamente o número correspondente a quem está aí ao seno, teremos a quem está aí o seno desse valor. Agora, deste lado também, para qualquer que seja o ângulo aqui em que a abertura coincide aqui com esse valor que nós temos aqui. Isso implica que o seno desse ângulo daqui corresponde aqui. Atenção. Agora, como é que nós podemos generalizar isto aqui? Vamos fazer, então, o seguinte. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Nós podemos abrir aqui o colchete? Exatamente assim. Agora, pense comigo e pense comigo. Imagina, se eu dar a quem está muitas voltas e terminar aqui, por exemplo, o seno aqui não pertence a esse valor? Pertence ou não? Se pertence. Da mesma forma, se eu dar muitas voltas e terminar, por exemplo, aqui, o seno não pertence a esse valor? Pertence sim. Isso implica o quê? Implica que eu posso escrever assim, que o ângulo aqui em que está alfa ou qualquer que seja aqui, será igual a, então, a, a, vou escrever aqui em que está a, visto que esse valor aqui, então, eu denomino como sendo que aqui é um valor a, não é, a positivo. É igual a a mais 2kpi. Onde, onde o k pertence ao conjunto de números inteiros. É isso que você deve saber. Agora, o que vem a ser essa expressão que eu coloquei aqui depois de a? Atenção, essa expressão aqui implica o quê? Implica que o ângulo A somado com 2kpi, onde o k pertence ao conjunto de números inteiros. Números inteiros, na verdade, pode ser aqui em que está o zero, tá? O zero, sim. Pode ser, podemos ter, por exemplo, aqui, então, menos 1, 1, 2, 3, para lá, para lá vai. Não tem aí problema. Agora, imagine só. Se nesse ponto eu coloco como sendo aqui, então, 2, nesse ponto aqui, ficamos, então, com 2 vezes, se o k passa sendo igual a 2, ficamos aqui, então, com 2 vezes 2, vezes pi, que será igual, então, aí, a 4pi, exatamente assim. Agora, imagine, o ângulo está aqui. Se eu dar aqui, então, 4 voltas, não é terminar aqui? 1 volta, 2 voltas, 3 voltas e 4 voltas. Terminei aqui. Então, por isso que eu tenho que acrescentar aqui, então, o 2kpi, onde o k pertence, então, ao conjunto de números, então, assim, inteiro, em que o pi é igual a 180 graus. Devemos saber disso daí. Atenção e atenção aqui. Agora, intenta bem e intenta bem deste lado. Vamos a isso. Nesse ponto, esse ângulo daqui, o que seria? Esse ângulo daqui seria, veja, aqui é a, essa abertura. Agora, para nós chegarmos nessa abertura, precisaríamos fazer aqui, então, o pi menos o a, que corresponde aqui. Nesse ponto, nós temos aqui, então, o pi, que é 180 menos o a, então, vai ter que corresponder aqui. Porque uma volta, assim, até aqui, minha volta é pi. Dá para chegar até nesse ponto, precisaríamos retirar essa parte daqui, não é? Sendo a quinta aí, pi menos o a, então, nós poderíamos dizer assim. O ângulo aqui na quinta, alfa, seria o pi menos o a, tá? O pi menos o a, mais, nesse caso, 2kpi, mais onde o k pertence ao conjunto dos números inteiros, pela mesma explicação que eu dei aqui. Qualquer volta que for a quinta fazer terminar aqui, o ângulo tem que pertence aqui. Por isso, eu coloquei, aí, então, 2kpi. É isso que você precisa, então, aí, entender. Entender, entender bem, tá? Vamos, então, dominar esse negócio. Agora, imagina, imagina ao contrário. Vamos a isso. Imagina que esse ângulo que está aqui, ele aqui é negativo, tá? Atenção, também, deixa eu notar aqui uma coisa. Essa equação que eu acabei de escrever aqui, também poderia ser escrita como sendo aqui. O seno de alfa sendo igual a, então, a seno desse ângulo, então, a. Seria a equação dessa natureza, não é? Caso você encontre escrito dessa natureza aí no seu manual, não estranhe em nada. Agora, uma outra situação em que esse A, que está aqui, ele aqui é negativo. Ou seja, temos aqui onde está aí o seno. O seno que seja, aqui, então, aí, alfa, sendo igual a menos o A. Atenção. Quando esse A está fora negativo, isso implica que o seno... Dizem-se, resolva as equações em R. Nós queremos resolver aqui onde está aí equações em números reais. Isso implica que temos que dar aqui a solução geral. Vamos a isso. Temos que afastar um pouquinho só para aqui, só para termos espaço. Temos aqui no primeiro caso, que é esse que nós temos aqui, que é o seno de 2x, sendo igual, então, a 1. Atenção. Vamos partir para um circuito trinométrico, que é um assunto mesmo muito simples. Vamos a isso. Imagina, imagina só. No circuito trinométrico, nós temos aqui onde está os eixos, não é? O eixo é quem está de cosseno, o eixo, então, de senos. Qual seria o ângulo? Qual seria o ângulo daqui em que o seno dá, nesse caso, 1? Automaticamente, eu sei que esse seno é π sobre 2, que é aqui, 90 graus, não é? Vamos usar aqui em termos de ações em radianos, não em grau. Atenção. Já sabe converter, então, π radianos para grau ou grau para radiano. Você sabe que o π corresponde a 180 grau, um π radiano. Igual aquele que seja, então, você pode converter um lado para outro, não é? Vamos a isso. Por exemplo, aqui em termos de 90 graus, corresponderia a quantos? Então, faz o período de meu período de extremos, não é? É a regra de três simples. Ficamos aqui em termos de π vezes 90, 100 igual a 180 vezes x. Isso passa para lá, logo x, ficamos aqui em termos de π, vezes 90, que divide por 180, corta isto com isto, divide aqui em termos de 9, aqui também por 9, ficamos aqui, então, x é igual a π sobre 2. Prontos, prontos, prontos. É isso que você deve fazer. E ângulo sempre vamos usar em radianos. Melhor se acostumar. Agora, a solução disto seria aqui, visto que esse oixo dos senos aqui, então, é cosseno. Veja aqui, nesse caso, qualquer que seja o ângulo, que vai girar, 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 parar nesse ponto, o seno é igual, então, a 1. Isso implica, implica, iria assim, implica, dizer que, então, o seno dessa equação, que é o 2x, seria igual, então, a seno de, vamos a isso, a seno de, aí, então, π sobre 2, que corresponde, aí, então, a 1. Agora, o que falta, como temos aqui, então, o seno e o seno, vamos igualar, então, os argumentos, que é essa parte que é igual a isto aqui. Ficamos aqui, então, com 2x, sendo igual a π sobre 2, atenção. Imagine só, se eu girar aqui, então, uma volta completa, que é 2π, vou ter que parar aqui. Uma volta completa, paro aqui. Isso implica que temos que acrescentar aqui, então, mais o 2kπ, onde, aí, então, o k pertence ao conjunto dos números, nesse caso, inteiro. Não terminou por aí, porque nós queremos o valor de x. Vamos a isso. Vou ter que comentar aqui embaixo. O x seria igual, passamos esse então para lá, fica quanto? Ficamos aqui, então, quando passa para lá, vai multiplicando com esse denominador, ficamos aqui, então, com π sobre 4, mais, passamos para lá, então, vai dividindo com esse negócio daqui. Deixa eu fazer aqui, então, aí, eu sei que vocês reclamam aí. Professor, eu não percebi. Vamos a isso. Aqui seria o π. Deixa eu deixar aqui estar mais apertado. Vamos passar aqui. Logo, o x seria igual, vamos traçar aqui em cima, seria, então, o π sobre 2, mais o 2kπ, que divide, então, por 2. Agora, o x será igual. Essa parte é a mesma coisa, essa parte dividida por 2, visto que é uma fração, em que é seu denominador comum. Ficamos aqui, então, o π sobre 2, que divide, então, por 2, somado com 2kπ, que divide, então, por 2. Atenção. Nesse caso, eu poderia ter o seguinte. Teríamos assim. Essa parte eu posso operar, dividindo em duas frações. Mantemos a nossa primeira fração, que é o π sobre 2, multiplicado aqui em cima por 1 sobre 2, né? Que é o inverso da segunda fração. A segunda fração, nesse caso, é exatamente aqui em cima do 2. O inverso de 2 é 1 sobre 2, que será igual a π sobre 4. Nesse ponto aqui, ficarmos com π sobre 4. Isso que eu queria fazer, que eu queria levar isso, multiplicar com isto aqui, isto aqui dividir com isto. Chegaremos, então, a solução mais simples possível. E das próximas vezes faremos isso. Isto aqui será igual a π mesmo sobre 4, mas corta isto com isto, ficamos aí, então, com kπ. Ou seja, isto aqui que poderá ser a solução. Solução seria isto aqui. Então, a solução na fórmula geral, tá? Agora, se por acaso tivesse delimitado, dizer que é assim, que quer a solução que pertence entre o quê? O alfa de pertencer a quem está maior do que... Maior do que zero e menor a quem está aí do que 2π, por exemplo, uma volta só. Uma volta só. Deu-te uma volta só.